É gratificante a gente poder fazer um evento com mais de 22 atrações, com 24 horas de festa. A felicidade do dever cumprido, da gente manter a chama acesa, a gente manter o nosso verão quente, com as melhores atrações do país, estando presente numa sexta e num sábado, participando da mídia nacional e mostrando para os turistas e para o nosso público sergipano que nós temos alegria, nós temos vida, nós temos a vontade de esbanjar a nossa energia. Parabéns ao Feste Verão, parabéns ao Augusto, com amor, Produções, pelo seu profissionalismo, pelos 25 anos no show business, gerando emprego, gerando renda, trabalhando, desenvolvendo. Eu acredito em 60 mil pessoas durante os dois dias. E para o próximo ano, o Feste Verão já é sucesso, mas em 2016 o que é que vem por aí? Nós vamos ter que adequar, porque nasceu um filho grande, que é o Feste Verão que deu certo. Então a gente vai ter que encontrar a data do Precaju em dó, que será fechado, numa área que a gente já está estudando, e manter o Feste Verão. Então isso a gente vai discutir com o governador, com o prefeito, com os órgãos competentes, e vamos alinhar para que a gente possa ter mais um grande evento, fazendo parte do calendário anual de Sergipe. A maior característica das festas de Fabiano é que todas elas, sinônimo de sucesso. E para quem estava com saudade do Precaju, o melhor é vir até aqui, matar a saudade e ver essa beleza de festa que mexeu realmente com o nosso Estado, com a nossa cidade. E o Sergipe Verão, o Feste, vai ficar como uma marca, e daqui a pouco vamos ver no próximo ano, cada vez mais ampliada. O Fabiano tem essa facilidade e essa visão de colocar o dedo e as coisas acontecerem. Então eu estou muito feliz e vim aqui para curtir a festa. E bom!